Fala meu povo do Brasil, estamos por aqui em mais uma etapa do campeonato Betv Portal Estamos na cidade de Campina Grande, na Rainha da Borborema, no solo paraibano No Parque Maria da Luz, vivenciando a penúltima etapa do campeonato Betv Portal Você que está chegando agora no vídeo, que não é inscrito no canal Se inscreve aí, dê essa força para a gente, compartilha com os amigos Faz esse vídeo chegar em mais pessoas Se você não é inscrito mesmo, ah, vou me inscrever, estou assistindo o vídeo agora do canal Ratinho Merece eu ser inscrito, merece deixar um like aí para nos fortalecer, para que a gente siga adiando Galera, eu soube que o Zé Barreto já se encontra aqui no Parque Maria da Luz O Zé, o Gera Guerra, eu não vi por aqui onde o caminhão dele chegar Mas agora a caçada é o caminhão do nosso menino prodígio, o líder do campeonato, o vaqueiro Zé Barreto Então você está no vídeo aí, que é fã do Zé Barreto, que é fã do nosso trabalho Fica no vídeo, não sai da telinha não Nós vamos dar uma volta nesse estacionamento, nós temos que encontrar o carro do Zé Barreto O estacionamento aqui é um pouco grande, e como ele é um pouco acidentado Tem caminhão que fica na parte baixa, tem caminhão que fica na parte alta E a gente não consegue enxergar todos os caminhões Por esse motivo, eu vou rodar aqui o estacionamento para a gente tentar encontrar o caminhão Do nosso menino prodígio, o Zé Barreto No oferecimento aí de Companhia dos Arreios Companhia dos Arreios é a loja que veste os vaqueiros campeões Diretamente de Cachoeirinha, cidade do Coro e do Aço Meu patrão Eneso, o Taciso Avelói, a Eduarda, as suas filhinhas aí Todos conectados com a gente aí E muito obrigado a todos que fazem a Companhia dos Arreios Por ter me dado um brand aí para o nosso Carvalho Popó Obrigado Taciso, seu Eneso, a Eduarda Um cheiro no coração de vocês, simbora no meu coração Todos que fazem a Companhia dos Arreios A loja que veste os vaqueiros campeões Na cidade do Coro e do Aço O bicampeão brasileiro Delvão Nameda e Charlie Brau ali No caminhão do Rei Big Dog falando ali com o Ricardo Brad Então vamos embora, vamos procurar Nosso menino prodígio, o vaqueiro Zé Barreto Galera, e próximo ano de semana, a partir de segunda-feira Todos os caminhos nos levam aí A grande tradicional vaqueirada do Parque José Luciano Vaqueirada do nosso amigo Peixinho Em Souza, na terra dos Inossauros De 23 a 27 A mais barata do Brasil Já acontece agora o próximo ano de semana Todos os caminhos nos levam para lá A partir de segunda-feira a gente vai A cidade de Souza A mais barata do Brasil traz para vocês 100 mil na premiação Categoria profissional É apenas mil reais a inscrição Categoria Derby, 40 mil na premiação 500 reais a inscrição Categoria Aspirante A Senha é 400 reais Premiação de 25 mil E entre outras categorias Tem categoria Derby Tem categoria feminina E categoria jovem em massa A mais barata do Brasil Final de semana Todos os caminhos nos levam a Souza Ao Parque José Luciano Na cidade do Dinossauro Alô, peixinho bom do Brasil Estamos chegando por aí Vamos embora Vamos ver se a gente acha O caminhão do nosso menino prodígio O vaqueiro Zé Barreto Informaram que o caminhão do Zé Barreto Estava nessa área aqui Olha o caminhão do Carlão A Carterpila de Tangará está por ali Informaram que o caminhão do Zé Barreto Estava nessa área aqui Nessa parte de baixo Foi o único canto Que eu não vim hoje ainda Mas a gente está por aqui Em busca, procura Vamos encontrar o caminhão do Oma Galera que não é inscrito no canal Se inscreve, compartilha com os amigos Faz esse vídeo chegar Em mais pessoas Que nós estamos por aqui Agradecendo a cada um de vocês Passando na BR-230 Ao lado do restaurante Caipira BR que liga aí João Pessoa A Campina Grande Você vai encontrar A loja do nosso amigo Dudu de Sapé Uma das grandes variedades Também agora Vendendo aí A suplementação Performance roça Alô meu patrão Dudu de Sapé Pilômetro 62 Ao lado do restaurante Do Caipira BR-230 Vamos lá Vamos ver se a gente encontra O caminhão do nosso menino Prodiz Mandar um grande abraço Aí para o meu patrão Jaquinho Lá na casa do estudante Casa do estudante Fica localizado aí Na cidade de Anta No estado da Bahia Com uma das grandes variedades Alô meu patrão Jaquinho Todos os funcionários Da casa do estudante Conectados com a gente aí Sem perder um conteúdo Quero abraçar também aí A galera Todos que fazem aí O supermercado Do Preço Real Em João Pessoa Na capital paraibana Seu Adício Cunha A sua esposa Cátia A sua filhinha Ana Amélia Sempre conectado com a gente aí No supermercado Do Preço Real Promoções Todos os dias Cortes de carnes frescas Legumes e tudo mais Você encontra aí No supermercado Do Preço Real Em João Pessoa Na capital paraibana Enquanto também Restaurante Picando e Ouro Restaurante Picando e Ouro Fica localizado aí Em João Pessoa Na capital paraibana Na sintonia do meu patrão Tone da Picanha E seus citões Sempre conectado com a gente aí Alô Evandro Bom no Brasil Encontramos o caminhão Do nosso menino prodígio Encontramos galera Onde ele está ali Vou mostrar para vocês agora Zé Barreto está por ali Olha o caminhão Do nosso menino prodígio ali Grupo Xavier O Zé Barreto estava na rampa Deitada Estava muito preocupado O homem lidera Quatro ranques aí Do campeonato Dos dois campeonatos Olha o Zé Barreto lá Então vamos encostar para perto Vamos mostrar para vocês Os animais que o Zé Barreto Está por aqui Midnight Suiz Na categoria Derby Categoria Derby Midnight Suiz Eu acho que o Midnight Suiz É o segundo cavalo Ele está ocupando Sua segunda posição Esse aqui É Esse aqui é o cavalo É Ternal Apolo Frye Isso Esse aqui é o Ternal Apolo Frye Lá é o Midnight Suiz Zé Barreto Corre em três animais Na categoria Derby Está por ali No telefone daqui a pouquinho A gente vai pegar Umas palavrinhas com ele Vamos aqui do outro lado Do caminhão Aqui está a máquina Que foi campeão Semana passada Do Apolo Frye Gol na cela Do nosso menino prodígio Zé Barreto Está por aqui Já deu a hidratada Já tomou um banho Está comendo seu feno Né E logo mais Amanhã nós terá aí O vaqueiro prodígio Nosso menino Zé Barreto Zé Barreto Que lidera aí O Ranca Bevac Disparadamente Lidera o campeonato Portal Vaquejada Lidera a categoria Derby Do campeonato Portal Vaquejada E lidera também A categoria profissional No campeonato PEPB Os maiores campeonatos Está sendo liderado Pelo nosso menino prodígio E ali está também O cavalo A reserva Do vaqueiro Zé Barreto Zé Barreto Que pelo algum período Montou também Raiz Pessurifite Da cela do vaqueiro Também Zé Barreto Está aqui também Como um cavalo De reserva Caso o Zé Barreto Precisa Tem aí Essas duas máquinas À sua disposição Raiz Pessurifite Zé Barreto Já se apresentou Se ele algumas vezes Já fez história Nesse cavalo E também O Apolo E a gente não está nem contando Que nós sabemos Que ele tem Aí um cavalo Que está só no aguardo Caso ele precise A gente sabe Que ele tem aí Também o Nilo Apolo Fred Isso aí não resta Nem dúvida Mas também Tem outro animal Que eu quero mostrar Para vocês O Zé Barreto Está se apresentando Aqui no Parque Maria da Luz Em três animais Da categoria Derby Eu vou mostrar Para vocês também Aqui tem outro animal Da categoria Derby Que é a Henrietta Sandy Que está lá Do outro lado Vamos lá Vou mostrar para vocês Também Henrietta Sandy É essa égua aqui Que também está na cela Do nosso menino prodígio Outro animal Derby O Zé Barreto está montando A Henrietta Sandy Está montando a Eterna Lá Paulo Freire E o Midnight Suiz São esses três animais Da cela do Zé Barreto Na categoria Derby O Zé Barreto Que monta aí O segundo colocado Que é o Midnight Suiz E o Zé Barreto Que lidera a categoria Derby No ranking Portal Vaquejada Então Zé Barreto Hoje está fazendo história Nunca visto isso Na vaquejada O cara liderar Um campeonato Dois grandes campeonatos Ser líder dos dois Ser líder da categoria Derby E o ranking A também Ser líder No ranking AB Esse é o nosso menino Prodígio Que está por ali Nós vamos também Pegar uma palavrinha com ele Com o seu pai Sérgio Nuno Que está chegando por aí Então você que é fã do Zé Barreto Fica no vídeo aí Que nós vamos Colher umas entrevistas Uma pequenininha entrevista Com o vaqueiro Zé Barreto Galera já está ficando Um pouco escuro Pode ser que as imagens Fiquem um pouco embaçadas Mas vamos lá Vamos falar com o nosso menino Prodígio Galera chegando aqui Agora no caminhão Do Zé Barreto Estava à procura Do caminhão do Zé Barreto Encontramos o homem O cara que está fazendo Alguineto Nunca vi isso dentro da vaquejada Zé Barreto hoje lidera O ranking Porta vaquejada O Beto Viportar Um dos maiores campeonatos Mais disputados do Brasil Lidera também O campeonato PEPB Aposta grande de vaquejada E lidera também O ranking Derby Da categoria Derby Do campeonato Porta vaquejada Zé Reta final Restando apenas duas vaquejadas Essa daqui do Parque Maria da Luz E a bevaca E a bevaca também O Zé lidera também O ranking a bevaca Então são quatro ranks Que o homem vem liderando aí Disparadamente Quinze pontos De diferença Do segundo colocado Que é Zé Barreto E Delvão Nameda Zé Delvão Nameda Vem em busca do tricampeão E gera a guerra Buscando ser campeão brasileiro Do campeonato Beto Viportal E o Zé Barreto Fazendo história aí Como a gente costuma chamar Nosso menino Prodígio Fazendo história aí Liderando quatro ranks Com a reta final dessa Do campeonato Zé Fala pra nós aí Quais são as expectativas Pra essa vaquejada agora Vaquejada do Parque Maria da Luz Quais são as melhores expectativas Suas Se tornando aí Na última etapa agora Do Parque Fernando Lucena Lider do campeonato Beto Viportal Matinho Obrigado Primeiramente Você sabe dizer Que eu sou seu fã Com o seu trabalho A vida toda E A expectativa Matinho aqui É É boa Vamos com os bois Aqui devagarzinho Aqui junto com o meu pai E o que tiver de ser Será que Deus Deixe por Escrito Deus já sabe de tudo Na verdade O que tiver de ser Será E vamos pedir força a Deus E A minha família Meus amigos Todo mundo torcendo É isso aí Estou muito feliz E não tem explicação Isso é tudo Deus que Mota na minha vida Essas coisas E A gente já sabe Que antes mesmo Na disputa final Aqui né A gente tem aí A disputa do X1 Você contra o Vitor Rayara né E quais são as expectativas Do X1 De Zé Barreto E Vitor Rayara Eu vou Dar o meu melhor E o que eu puder fazer Para me ajudar Eu vou fazer E uma disputa também De dois amigos Muito Meu amigo Delvano e Vitor Vamos fazer uma disputa Bonita aí Para o povo Que vamos Botar a goia na faixa E pedir a Deus E tudo certo Então para os fãs do Zé Barreto Para os fãs do Vitor Rayara Pode esperar aí Que vai ser um espetáculo De disputa São dois jovens vaqueiros E dois caras Que realmente Vêm fazendo história E o papai Sempre ao lado do Zé Barreto A gente tem aí Seu fio escondeiro E seu pai né O Sérgio Nunes Que sempre vem dando O seu melhor Para fazer as conquistas Se tornar realidade Zé Conta para nós Com a sua expectativa E qual é a emoção De poder ver seu filho Um dos caras Que vem fazendo coisa Extraordinaria Na raquia errada O homem que vem liderando Quatro rancos Rancos a bivaca O derby portal Do campeonato Petro e Portal O campeonato PEPB E o campeonato Portal Vaqueirada E equipe também né Então o homem vem liderando Cinco rancos É coisa nunca vista Dentro da Vaqueirada Fala Ratinho Boa tarde Ratinho Só agradecer a Deus Por tudo Que acontece na brincadeira Com o Zé Da minha família A Vaqueirada É isso daí Sua amizade A disputa bonita Tudo com amigos Não tem Não tem De conversar muito não Só correr os bois da gente Normal E pedir a Deus De tudo certo E agradecer por tudo Da minha família E vamos pra frente aí Então é isso aí galera Galera Agradecer a cada um de vocês Somos nossos seguidores A galera que fica por trás Da telinha Ratinho O Zé Barreto já chegou Eu digo Vamos procurar Vamos procurar o caminho do homem E acabamos de encontrar Zé Boa sorte Sou seu admirador Você sabe disso Certo Nós estamos por aqui Que a próxima entrevista Seja dentro da pista Você ser campeão brasileiro Vai ser Peribuá Peribuá Nosso Peribuá Vamos dar as calças Bota boa aí Valeu galera Valeu Valeu